A meio-dia em ponto, horário de Brasília dessa terça-feira, dia 23 de junho. Muito boa tarde a todos que estão chegando, mais um Vivendo do Mercado, aqui no Modal Mais. Seja bem-vindo todos, muito, muito bem-vindos, mais um horariozinho de almoço. Para mim, hoje, fim de pregão, hoje consegui buscar meu objetivo dentro de uma faixa horária média. Hoje eu terminei de operar 10h25 da manhã, duas horas por dia, é um número médio que eu busco de operações. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando, Sérgio Floriva, bom dia. Bom dia, Matheus, Samuel, Dr. Filme, olha a galera da Bimex aí, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, Marcelo. Hoje foi um dia de lucro, vamos aí, buscando sair logo dessa região de resultado, buscar novas máximas, um dia depois do outro. Jerônimo Frank, bom dia, o Bruno Avanzo, o Vladimir, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Live essa que eu quero falar justamente de número de operações, e para quem não me conhece, que está chegando agora, eu sou Eduardo Garufi, sou trader. O que eu faço como trader? Eu opero o mercado, a Bolsa de Valores, faço operações rápidas, são operações de day trade. Essas operações de day trade, eu começo e encerro, geralmente, em alguns minutos, em poucos minutos, eu levo isso como um negócio. Eu tenho uma filosofia de pensar como um negócio, e pensando como um negócio, não me importa necessariamente se aquela operação específica dá certo ou errado, até porque eu não tenho controle disso, as pessoas tendem a achar que tem controle, mas na verdade não tem. Então eu olho sempre para o conjunto de resultado, o conjunto do resultado é muito importante para quem quer ser trader. Penso como empresário, e como um empresário, penso no meu conceito de capital de giro que eu tenho, do meu negócio, o capital operacional, e eu vou rentabilizar em cima dele, assim como outros negócios, eu vou rentabilizar em cima dele. Vou buscar a cada X período, no meu caso eu faço fechamentos a cada seis meses, eu saco dinheiro a cada seis meses, e vou fazer esses ciclos controlados. Eu venho desde março, quando eu comecei um novo controle de risco, uma nova gestão, um novo modelo, junto com a minha equipe, eu venho agora numa faixa de 8,5% ao mês acumulado, é o que vem tendo de resultado. Está muito satisfatório para o período, especialmente março, um período um pouco mais conturbado. Junho vem sendo chatinha para o meu resultado, mas sem perdas, nem grandes ganhos, está ali meio de lado, mas se mantendo numa boa média de resultado, é isso que a gente busca, na verdade. O que importa não é acertar a operação, ou necessariamente acertar o dia, o que importa é ganhar dinheiro. Eu sempre exercito com o pessoal de tirar o preciosismo, e muitas vezes as redes sociais e a internet trazem esse preciosismo de ter que buscar o resultado todo dia, ou de ter que isso, ter que aquilo. Na verdade, o que importa é o dinheiro no bolso, no final das contas. E quem estiver chegando e não me conhece, coloca eu. Estou vendo bastante gente que eu conheço aqui que não me conhece, coloca eu para eu poder receber vocês aí que estão chegando aqui agora na live. Tá bom? Diogo Malta, um abraço, Diogo. Bom dia, Mário, Adriana, todos muito bom dia. É isso aí, se erra, se erra. Um abraço, Zé Alves, o Gabriel, Jarvis, Everton, Alain de Gregório. Está chegando aí, muito bom dia, muito boa tarde para vocês. E para quem está chegando e não opera a Bolsa de Valores ainda, está mais ou menos ali aprendendo, começando agora na Bolsa de Valores. Tem o The Norte, que deve estar aqui no link da descrição. É o maior EAD online, é o maior curso online gratuito já criado para a Bolsa de Valores. Para quem não conhece Bolsa, para quem quer conhecer e entender tudo que é importante para conseguir buscar resultado, resultados consistentes na Bolsa, tem o The Norte, está aqui na descrição, totalmente de graça. Não deixem de conhecer, tá bom? Eu hoje trago um assunto aqui interessante. É um assunto que já me perguntaram bastante, que é sobre o número de trades por dia. Existem dois gumes nessa faca, que é o número de operações versus o quanto que você está disposto a passar por um período de rebaixamento ali, de drawdown, um período que você não está fazendo mais dinheiro do que você já fez. Você está ali, faz um pouco, perde um pouco, faz um pouco, perde um pouco, você não conseguiu ainda acumular mais dinheiro, que é o drawdown, que a gente chama. O drawdown, ele é muito ligado ao número de trades que a gente faz. Só que esse conjunto entre número de trades, número de operações no mercado que a gente faz versus o tempo, eu quero dizer com isso. Quanto menos operações a gente fizer sobre um tempo X que a gente considera, a gente tem uma chance de passar mais tempo em drawdown. Isso é ok. Mas existe uma coisa que é importante, que é o meio termo. Eu chamo muito de meio termo. Essa discussão eu já tive com a minha turma, que opera comigo, e de você, por exemplo, operar o dia todo versus ter uma meta. Quando a gente fala de trade, de operar o mercado, cada oportunidade que você vê ali no mercado, que é compatível com o seu sistema operacional, com a sua maneira de operar, tecnicamente, se você fizer todas as oportunidades que te apresentam, você teria, sim, uma chance de ter mais resultado e ter um drawdown por menos tempo. Só que existem contrapartidas. E sempre a contrapartida, tudo vem com um preço. E cada um tem que decidir se vai pagar o preço por isso. Por isso que essa live é importante de falar de número de trades. Porque vocês, com o tempo e conhecendo o mercado, vocês vão passar a entender qual é o preço de cada decisão. Qual é a renúncia que você faz a partir da sua escolha. E se você consegue estar feliz fazendo isso. Então, a primeira, eu vou falar de alguns conceitos meus. Eu faço trade, eu escolhi largar uma empresa que eu comecei como funcionário e virei sócio e que eu cresci junto com a empresa, trabalhei por mais de 10 anos, eu decidi largar para ter qualidade de vida. Quando eu fiz isso, eu criei dentro de mim uma ideia de que eu gostaria de ter opção. Opção de escolher o que eu faço. Eu posso, sim, trabalhar à tarde, eu posso não trabalhar à tarde, eu posso ver um Netflix na cama, eu posso sair com as minhas filhas, eu posso ir no shopping, cortar o cabelo, logicamente, sem considerar a questão da pandemia. Mas num universo ali normal, eu posso escolher, eu me planejei deixar as minhas tardes livres via de regra. Às vezes o mercado exige que a gente opere, que eu opere até um pouco mais tarde, duas, três, quatro horas da tarde, mas não é regra. Geralmente é a exceção. Mercados que estão mudando muito a volatilidade. E eu escolhi isso para mim porque eu quis fazer uma troca. Eu quis trocar, ter que trabalhar o dia inteiro e ter que bater cartão, mesmo que eu fosse meu chefe, por ter a opção de fazer isso. Isso tem um preço? Lógico que tem. Tem uma renúncia? Com certeza tem. Eu renuncio eventualmente a fazer mais operações e talvez ter um lucro maior num bom dia. Mas eu já passei por essa fase. Eu já passei pela fase de operar o mercado o dia inteiro. E a experiência que eu tive, eu sempre falo eu, o que eu fiz e tudo mais, porque a minha experiência não necessariamente vai ser a sua. Mas eu acabava os dias ali, quatro, cinco horas da tarde, super cansado, exausto. Por mais que a sua maneira de operar o mercado seja uma maneira bastante pragmática, só de você ficar na frente da tela monitorando o mercado, porque você tem que ter atenção, você tem que estar focado. Se você perder o foco e se distrair, você pode perder uma boa oportunidade, você vai ficar bravo com isso, talvez essa braveza vai te gerar uma reação ruim. Então, essa atenção, esse foco que você tem que ter, cansa. E eu percebi que, por uma época que eu operava mais durante o dia, eu estava sempre muito cansado. Os finais de dia, para mim, eu estava exausto, a minha cabeça estava cansada, eu não queria mais pensar, sabe? Quando você não quer mais pensar. Tanto que você focou em estar atento em algo que você não quer mais pensar. E aí, o que acontece com as noites? Fica uma porcaria. Aquele momento que você vai curtir com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, ou com amigos, não acontece. Porque o que você quer é sentar num sofá, ligar um Netflix e não pensar mais. Você não quer nem falar com ninguém. É quase um processo, eu lembro que era quase um processo de... É um esgotamento mental, que nem o Dillard falou. Você não quer nem conversar. Você quer ali, sentar, comer, é como se eu estivesse numa ressaca. Isso acontecia há muitos dias, esse desgaste. E eu percebi que não era isso que eu queria para a minha vida. Eu quero... Eu quis virar trader para ter mais qualidade de vida. Então, eu renunciei oportunidades. E uma coisa que é importante vocês entenderem é que vocês sempre vão renunciar. Porque o mercado, ele existe no mundo inteiro 24 horas. Sempre tem algum mercado ticando ali o preço. Então, essa questão de renúncia é uma coisa que sempre vai existir. O que vocês vão ter que decidir é o quanto vocês vão renunciar. Garufi, mas é possível ter um operacional que se opere só de manhã? Com certeza. A maioria dos day traders que operam índice, por exemplo, que eu conheço e que buscam resultado, de manhã resolvem 80% dos dias. Assim como eu. 80% dos dias eu resolvo de manhã. Então, chega, por exemplo, agora, depois da live, eu vou fazer meu fechamento com a turma que opera comigo na Bimex, se a gente vai analisar as operações, tirar umas dúvidas, bater um papo, uma e meia por ali, fechou a conta e encerrou. A partir desse horário, você faz o que, garufa? Eu quero. Eu faço o que eu quiser. Eu hoje tenho algumas conversas para fazer e tal, até coisas de trabalho mesmo. Mas eu escolhi o que eu ia fazer à tarde. Eu que decido se eu tenho reunião ou não. Eu que decido se eu não vou ter nada e eu vou deitar na cama e ver o Netflix. Eu que decido se eu vou praticar a minha bateria. Eu que decido o que eu vou fazer na minha vida. O resultado financeiro poderia ser maior? De novo, lógico. Mas o resultado financeiro que eu já tenho operando de manhã é tudo o que eu preciso. Eu usando um bom sistema de alavancagem, como eu tenho, um bom sistema de gestão de risco, como eu tenho, eu busco o resultado. Então, poderia buscar 50% a mais? Poderia. mas é aquela história. Existem coisas que não tem volta. E se tem uma coisa que não tem volta, é o tempo. Esse é um tipo de coisa que não vai voltar. A gente, tempo livre é um dos ativos mais caros que tem na vida. Então, só um pouquinho. Tempo livre é um dos ativos mais caros que tem. Então, a gente poder ponderar o tempo que a gente trabalha no mercado com o tempo que a gente fica livre é uma decisão individual. Cada um vai saber aonde quer ir, até aonde quer chegar. Então, coloquem no chat aí quem está chegando aí. Muito bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Tá bom? Então, falando em número de operações. Primeira coisa para se desenvolver é a ideia de número de operações. Depende antes de tudo do seu operacional. O seu operacional que você vai construir ou que você vai aprender ou que você vai estudar ele vai te dar um número de oportunidades ao longo do tempo. Eu gosto de operacionais ou que operam bastante o índice futuro eu gosto de operacionais que me dão em média cinco a seis oportunidades pelo menos de manhã que são três horas de pregão. me dando cinco, seis oportunidades em média eu consigo buscar as minhas metas ou eventualmente saindo um dia ruim mas ali dentro dos limites. Então, eu procurei desenvolver um sistema que me permitisse que 80% dos meus dias eu resolvesse de manhã para o bem ou para o mal. O que é para o mal? É um resultado negativo. mas assim eu vou resolver o meu dia de manhã e à tarde as escolhas são mil eu gosto de estudar o mercado eu gosto de não fazer nada eu gosto de trabalhar em outras coisas eu vou resolver banco vocês não sabem como é bom você poder por exemplo cortar o cabelo ir num dentista duas da tarde e não ter que ir naquele horário que todo mundo que bate cartão vai aquele dentista sete da noite seis da tarde aí o teu horário livre já fica menor ainda aí você marca para ir resolver um médico no sábado que já é o fim de semana e muita gente ainda trabalha de sábado então pensem bem sempre nessas escolhas eu lembro que por um tempo eu pensei assim eu vou trabalhar muito para buscar o resultado mais rápido é uma estratégia possível você se esforçar mais para acelerar um resultado e depois tirar o pé do acelerador mas cuidado pelo seguinte dependendo do jeito que você opera o mercado você pode diminuir a sua performance ao longo do dia justamente por causa da sua concentração você começa a performar pior assim como um jogador de futebol ou de um esporte de performance que no fim do jogo já está mais cansado só que uma coisa é importante mencionar o mercado não está necessariamente cansado você vai estar então é diferente de você jogar um jogo de futebol que nos 40 do segundo tempo o seu time e o outro estão cansados ou você operar às 4 da tarde que você está cansado e o mercado não está nem aí para você o teu oponente continua forte é você que está com a cabeça cansada então cuidado pessoal quando vocês vão fazer um backtest vão desenvolver um operacional e vocês olham assim vocês colocam na planilha e falam nossa se operar até 5 todo dia rapaz dá um resultado bom aí chega na conta real não consegue buscar o mesmo resultado e não entende o porquê essa com certeza é uma das razões e tem que estar na equação a performance que você vai ter ali se vale a pena ou não vale a pena você ficar alongar o dia se eu acerto duas operações então qual que é o meu plano se eu acerto duas operações no dia dois lucros eu caio fora geralmente ele tem que me dar um resultado em R mínimo ele tem que passar de um R que é o meu resultado mínimo se eu erro três operações independente de quantas eu acertei no inteirinho eu também paro e prova disso está no meu Instagram que desde o começo de março março abril maio agora junho inteiro há quatro meses eu venho reportando diariamente meu resultado vocês vão ver ali que não tem um dia negativo com mais de três barras vermelhas e que os dias bons que eu saio são dois dias positivos eu não falo o que eu não faço então eu gosto de ser muito empírico na questão de fazer e falar o que eu faço é muito bonito você falar para o outro faça isso você não faz faça aquilo você não faz não faça isso que você faz tá então lá no meu no meu Instagram vocês conseguem vocês conseguem ver e acompanhar tudo isso tá eu vou pedir para o Nagas Nagas tem um link eu acho que aqui na descrição do vídeo que é um link da página do modal com o The Norte que ali tem o formulário eu acho que é modalmais.com.br barra The Norte que aí explica tudo o que é o The Norte é melhor que a galera entra por ali para entender exatamente o que é o The Norte tá então pessoal tá aí meu Instagram o Nagas colocou vocês podem entender ali mais ou menos entender bem na verdade o que é você passar por um drawdown o que é você seguir um plano tá o que é você fazer tudo isso tá o site não está no ar Andrei eu vou dar uma olhada então para olhar o que aconteceu tá eu vou falar com o pessoal do modal para entender o que houve tá mas vocês podem entrar diretamente no sst.trade que vocês conseguem entrar lá diretamente tá por dentro da comunidade o The Norte ele está dentro da nossa comunidade do sst a maior comunidade de traders do Brasil tá deixa eu dar uma testada aqui para ver se está ah entrou entrou eu acho que eles estavam eu acho que o modal estava atualizando o site deles com essa baita notícia não voltou para o ar com essa baita notícia do da Credit Suisse que se uniu ao modal fantástica notícia fantástica notícia fantástica fantástica notícia que que casamento né ter o Credit Suisse imagina você operar numa corretora que está unida com um dos bancos mais tradicionais do mundo há mais segurança que isso impossível impossível fantástico fantástico isso que que a modal está trazendo para as pessoas não tem selo de maior segurança e tradição no mundo que o Credit Suisse e agora praticamente todos nós vamos também ser clientes o modal junto com o Credit Suisse é é chique né é bonito é seguro é bacana né o dinheiro do mundo está lá com os caras né então o número de operações por dia para a gente encerrar essa ideia e eu olhar um pouquinho o chat o número de operações por dia vocês vão definir a partir de um plano que vocês constroem construindo o operacional de vocês construindo o operacional analisando o que que é o plano ideal no meu caso dois trades de lucro que me passam de um R eu paro porque eu observei que é um é um equilíbrio eu encontrei um equilíbrio dá para fazer para ganhar mais dinheiro dá mas qual que é a renúncia que eu faço eu vou renunciar a tempo eu não estou disposto eu não estou disposto a ter que operar o dia inteiro me desgastar mentalmente ter um esgotamento no fim do dia para um pouco mais de dinheiro eu prefiro esperar um pouquinho mais sabe por quê porque eu acredito muito que a gente entra nessa rotina de querer sabe trabalhar sem parar para fazer dinheiro pode ser bom por um ano dois no começo para alavancar com certeza mas se você entrar nessa rotina louca muitas vezes o tempo passa e você vê que você não viveu as únicas memórias que você tem é você sentado num computador você não saiu com os amigos você não tomou uma com os amigos você não saiu para jantar com a sua esposa namorada marido namorado você não curtiu com o filho você não fez nada só tem memórias na frente do seu computador eu não sei se faz muito sentido isso então eu acho que é um esse meio termo é uma coisa que tem que sempre ser avaliada por vocês o que é importante definam os objetivos de vocês importante vocês definirem os objetivos de vocês não é tudo por dinheiro tá eu acho que tem que a gente tem que buscar ter as coisas ali em um certo equilíbrio há sim desequilíbrio enquanto a gente está aprendendo enquanto a gente está aprendendo a gente renuncia uma pancada de coisas a gente vai treinar mais a gente vai estudar mais a gente vai renunciar tempo com a família a gente vai renunciar tempo com os amigos durante essa fase de aprendizado mas chega uma hora que se você não para de renunciar tanto você renuncia pelo resto da vida tá e eu conheço muito cara conheço tenho conhecidos de família de gente rica e infeliz ganhou dinheiro trabalhou sem parar e tudo mais por uma pessoa infeliz amargurada às vezes quando a gente não tem dinheiro a gente pode pensar assim com dinheiro eu ia ser muito feliz cuidado cuidado eu consigo nomear eu consigo listar mais gente que eu vejo que é feliz e que curte a vida e que tá curtindo as coisas com pouca grana do que gente com muita grana que tem essa mesma felicidade de viver de sabe fazer as coisas então o equilíbrio entre tá feliz com a vida e ter grana ele tem que ser encontrado cada um tem o seu cada um acha o seu tá então é isso tá gente questão de número de operações eu sou muito a favor de 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 você se você não sabe exatamente o número de operações tente ter um limite de tempo pra operar eu acho que quando bons operacionais de day trade você consegue até a hora do almoço resolver a maioria dos seus dias e ter o resto do dia livre tá vamos ver aqui então a Camila disse graças a você eu junto de fato aprendendo sobre mercado e sobre trade minha eterna gratidão boa Camila Beatriz Garuf mas você não limita a quantidade de trades por meta de ganho ou loss ou você tem uma limitação de trades que se não der loss alguém você para eu paro às três da tarde se não chegar nenhum nem outro Dick mas eu já sei que a maioria dos meus dias 80% deles chega de um lado ou do outro até meio dia tá tá vamos lá Emerson perguntou que não está com o perfil arrojado e não consegue operar por isso seguinte o suitability é um formulário que é obrigação a CVM obriga Banco Central é uma obrigação todas as corretoras e bancos que tem clientes que vão operar a bolsa tem que responder esse suitability se você respondeu de uma maneira que o seu perfil não foi declarado como arrojado eles não vão liberar eles não podem não é uma vontade ou não do modal eles não podem liberar a bolsa renda variável então muito provavelmente você deu respostas que foram honestas e essas respostas honestas te deram um perfil que não é arrojado então talvez você ainda não esteja pronto realmente para comprar o risco que a bolsa tem tá MD perguntou como eu gosto de operar eu opero com gráficos análise técnica tá bom qual a diferença de arrojado agressivo eu não sei se tem alguma diferença quando vai ter o ninja trader na modal em breve eles estão correndo com isso aí tá o lock me mandou low cat mandou uma dúvida no discord eu não olho mensagens diretas no discord tá não consigo cara manter todas essas mensagens diretas tá para iniciante qual seria o objetivo de pontos para gain no loss no índice você pode começar o Bruno com uma ideia de 5% de volatilidade 5 a 10 10% por dia do vol de meta é uma boa meta depois de uma semana de loss como retornar retornando Tiago não tem muito jeito cara eu tô fazendo duas três semanas assim ó ganho aí devolve ganho devolve ganho vou chorar embaixo da cama não eu sei que daqui a pouco sobe só esperar não tem conversa tem que engolir seguir em frente cara mas faça congestão é possível qualquer pessoa com treino realizar boas leituras de gráficos sim absolutamente o meu perfil tá agressivo minhas ordens são rejeitadas tem que falar com suporte provavelmente limites BMF que você não tem lá determinados Garuf quando deve pensar em ajustar operacional pelo drawdown limite ou pode ser antes até pode ser antes se você encontrar um padrão muito diferente do que sempre houve historicamente mas cara mas tem que ser diferente de verdade eu até hoje não vi um padrão que seja diferente o suficiente o último padrão que eu vi que era diferente o suficiente foi durante o covid que foi um caso muito à parte foi uma sequência de circuit breaks e tal e eu junto com o time encontramos um padrão muito diferente do histórico e aí a gente achou uma maneira de melhorar o operacional mas aí a gente teve que testar pra trás pra validar tá então sim é possível mas tem que ser muito claro tem que ser um comportamento muito claro o que você acha dos robôs é ruim ou bom mercado é bom gera liquidez nenhum desses robôs vão mudar o comportamento necessariamente você vai ter que você se adequa cara análise gráfica bem ou mal você operando direitinho cara vai que vai vai que vai tá trader iniciante melhor ser freestyle ou estatístico eu não acredito em freestyle Leandro eu acredito em um trader discricionário premissado é um trader que é discricionário as decisões são discricionárias mas com base em premissas claras é isso todo trader é estatístico todo trader é estatístico talvez você não use um excel mas todo trader sabe as probabilidades os que ganham dinheiro os que não ganham aí inventam uns nomes e acham que é chique ser assim mas não tira grana cara o que adianta não adianta nada hoje sem foto eu vou começar o The Norte boa abraço do Maia qual a probabilidade de um trader estatístico com estratégia de risco 1,5 para 1 se a atividade ser lucrativa no longo prazo é promissor 1,5 de risco para 1 de lucro 60% está no zero se eu não me engano está no zero eu acho que não 60% não teria que acertar mais quais formas são as melhores para operar o day trade tem várias maneiras tem gráfico tem fluxo você tem que achar uma que se adeque mais à sua personalidade você tem que se conhecer e definir seus objetivos é o que eu faço com o pessoal da Bimex agora 60% é o ponto de equilíbrio exato vai ficar zero a zero Garufi estou ainda em decisão do stop financeiro e stop curto qual é o melhor stop para quem está no começo técnico técnico stop curto porque só pode gastar 10 reais você vai tomar uma pancada de stop de 10 reais stop certo é o stop técnico para a sua técnica e você fala assim não o stop certo minha técnica é 10 reais eu não eu não acho que isso tem uma boa matemática porque você não está alinhado a nada a nenhum padrão gráfico a nenhum movimento a nada a nada na volatilidade a nada você não tem nenhuma âncora você tem uma âncora financeira eu não curto muito trade já que falou de roubou sala de sinais é roubada ou pelo menos para ter uma noção daquele momento é válido Igor eu sou um cara profissional eu tenho meu negócio de trade eu não quero depender dos outros eu não quero depender dos outros amanhã o cara não tem mais a sala de sinal e aí eu estou aqui para ficar aqui 30 anos 40 anos no mercado então eu acho que você não aprender todo dia só te atrasa tá sobre premissas do trade discricionário quais podem ser várias tocou na média de 20 tocou na média de 20 fez uma barra de uma correção acima da máxima da outra retornou num fundo duplo com uma boa barra fechando assim pá isso é uma premissa continua sendo discricionário olha eu vou ou não entrar eu vou decidir entrar numa compra na média a descrição é simplesmente a sua decisão em escolher o operacional A, B ou C ou a estratégia A, B ou C ao longo do dia agora o setup em si é técnico se você não tem se o setup não for técnico se você não sabe como você vai entrar onde você vai se topar se você vai fazer médio se você não vai você está indo na sorte aí você está jogando você está mais jogando do que do que operando no mercado dá certo para quem não pode operar de manhã consegue fazer sua operacional à tarde? tem gente que faz quem é que faz uma operacional à tarde aqui mesmo? tem alguém que faz o Diego eu acho o Diego o Diego ou o Diego o Diego ou o Diego tem tanta gente com o Diego o Diego que faz uma operacional à tarde que mais gente meio dia e meio o Diego o Diego o Diego o Diego pode ficar na renda fixa eu acho que tem opções sim viu Luciano tem que perguntar Garufo o que você fez para seguir a risco operacional depois das premissas definidas? Segui eu continuo seguindo MFASP não é uma coisa que você faz e resolve você todo dia tem que reforçar na sua cabeça que se eu seguir as minhas regras eu ganho dinheiro e você tem que acreditar nisso de maneira tácita completa e de coração por quê? porque você tem premissas para desligar a chave geral se aquelas premissas para desligar a chave geral não foram não se apresentaram não tem por que você fazer diferente cara esse eu acho que é o principal trabalho que eu faço com a galera aqui é isso cara se você não tem razão para mudar por que muda? é engraçado isso o trader geralmente faz o contrário do que deveria quando ele deveria mudar e pensar diferente porque o resultado está ruim ele continua cometendo os mesmos erros ele não muda agora quando ele não deveria mudar ele muda o mercado é contrário a gente tem que pensar de maneira contrária sabe o trader ele consegue sucesso o trader ele consegue sucesso quando ele começa a pensar de maneira antinatural inversa porque a nossa natureza faz a gente fazer tudo para não ganhar dinheiro no mercado fala Garufo por favor vale a pena ficar pulando operacional ou todos funcionam só preciso de treino não não são todos que funcionam tem que que funciona e que não você tem que descobrir aquele que funciona e insistir nele tá bom pessoal muito obrigado pela audiência eu vou fazer meu fechamento com a minha equipe agora a gente se vê à noite a gente vai falar lá no canal do esquadrão Iara SST à noite tem uma live o Bate Boleta que fala do seguinte cadê o nome Nagas ensinando o meu filho a ser day trader a gente vai falar sobre o que a gente como é que a gente trataria com os filhos para isso e como a gente faria e qual seria o passo a passo para pegar uma criança uma pessoa um jovem e apresentar o mercado para o jovem tá bom um grande abraço gente vou fazer meu fechamento agora obrigado pela audiência até mais valeu tchau gente